Novas imagens que estão circulando e já estão em posto da Polícia Civil, da Delegacia de Trânsito, trazem mais informações e também dúvidas em relação ao acidente que vitimou o motociclista. Segundo as investigações, a mulher que se apresentou como a motorista do carro envolvido pode não ser quem realmente estava dirigindo naquele momento. Além de mostrar com mais clareza o momento do acidente que vitimou Adriano Lozado, uma nova imagem de câmera de segurança levantou dúvidas a respeito de quem estava atrás do volante do Jeep Renegade que bateu na moto conduzida pelo homem de 50 anos. No boletim de trânsito feito pela Polícia Militar, uma mulher se apresentou como a motorista. Porém, através de testemunhas, não é descartada a possibilidade de um homem ter sido condutor. Nesse documento que nos chegou hoje, a princípio quem alega estar conduzindo o veículo é uma mulher. E que pelas provas testemunhais, pelo menos o que estão comentando, quem estaria dirigindo seria um homem. E pelas imagens mostra que a mulher desce do banco do passageiro. Então, temos que apurar esses fatos, ouvir, talvez ela possa ter se identificado ali porque o condutor poderia estar nervoso ou para ocultar quem estaria realmente dirigindo. A Delegacia de Trânsito vai ouvir testemunhas e juntar os depoimentos com o relatório da Polícia Militar para apurar quem estava conduzindo o Jeep Renegade no momento do acidente. Caso tenha alguma informação desencontrada, os envolvidos poderão responder por fraude processual. Ocultação do real condutor considera-se também crime. Tem o crime de fraude processual. Então, nós temos que analisar com calma, ouvir as partes primeiro e, posteriormente, identificar, responsabilizar e averiguar com todas as provas produzidas o que de fato aconteceu no local. No acionamento das equipes de socorro, o estado de saúde de Adriano já era considerado grave, com o diagnóstico de diversas fraturas pelo corpo. As informações que entraram via 193, que eram de uma fratura aberta, uma fratura exposta. Porém, com a nossa chegada, já visivelmente, ele havia, sim, uma fratura de fêmur, uma fratura grave. E quando foi exposto ali, tirado, cortado ali a calça e a blusa, foi verificando mais fraturas pelo corpo. Então, era uma vítima grave que precisava ser encaminhada com urgência ali até o hospital. Adriano Lozado foi levado para Santa Casa de Londrina, hospital referência mais próximo do local do acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, já na madrugada de quinta-feira. Na ocasião do atendimento, foi pedido, mais de uma vez, apoio médico do SAMU. No entanto, não havia ambulância disponível. O sargento do SEAT descarta que esse fato tenha contribuído para a piora do quadro clínico da vítima. Estávamos perto da Santa Casa, foi pedido ali o apoio médico, mas o apoio médico já estava empenhado em outras ocorrências graves. E não foi uma vez só pedido de apoio médico, né Maurício? Sim, foram várias vezes o pedido, mas foi orientado pela central do SAMU, que encaminhasse ao hospital mais próximo. A gente tinha ali como a disposição a Santa Casa, que estava a uma quadra. Na realidade ali, as múltiplas fraturas pelo corpo, mesmo com o apoio médico, seria difícil reverter a situação do Adriano.